Olá a todos, malta, tudo aqui com vocês é o Deiser e no vídeo de hoje trago-vos aqui um novo vídeo de FIFA 19 e desta vez, malta, finalmente, finalmente, a EA decidiu libertar os últimos negócios de troca ou seja, vão-nos dar aqueles jogadores que a gente depois troca por um jogador especial, etc que a gente vai vê-los quais são mas eu decidi guardar os meus 10 negócios de troca para trocar então com um Icon Prime tipo aquele pele que está ali, se isso era tipo badass malta, o que é que a gente vai fazer aqui? nós então temos os objetivos da semana para fazer porque a EA já há uns 3, 4 dias não dava, digamos, objetivos da semana bacanas que nos dessem então boas cenas temos então aqui o FIFA 19 Ultimate Team que é um SBC que a gente também vai fazer agarra o FIFA 19 Ultimate Team e a gente depois tinha-nos direito a cartas aquelas cartas que nos davam eram estas que estão aqui, como vocês estão a ver davam-nos o Van Dijk, Mbappé, Pelé, Kanté, Griezmann, Havertz e por último e não menos importante, Cristiano Ronaldo mas eram todos emprestados, ok? tinham 10 jogos para fazer então estes empréstimos o que é que a gente vai fazer aqui, malta? vamos aqui então ao SBC e vocês veem que não há mais nenhum, nada para fazer a única coisa que vocês neste momento têm para fazer em SBCs é estes negócios de troca vocês têm que dar por exemplo 7 jogadores e estes 7 jogadores vão-vos dar por exemplo aqui neste caso o Manolas, como vocês estão a ver, vocês dão 7 jogadores de troca e têm então o Costas Manolo de 91 de velocidade, 91 de físico, 94 de defesa e 93 de defesa de pontuação geral, é uma beast card, ok? depois temos aqui o Villan Ciprié, que também é muito bom, é uma boa carta temos aqui o nosso Renato Sanches, para quem tem uma liga, uma Bundesliga é uma boa carta, se tiver em queiva portuguesa é uma excelente carta, é dos melhores médios da nossa equipa e vocês podem ver mais ou menos aqui os status dele, é um bom médio depois temos então aqui aquilo que eu quero, que é então um pack Icon Prime que tem que trocar 10 jogadores e vão-me dar então este pack brutal, ok? que supostamente vai-nos dar então um pack com um Icon muito bom pode sair, sei lá, Figo, Gullit, Ronaldo, Pelé, Maradona, a probabilidade de sair é muito reduzida, ok? temos aqui Fabinho, depois temos aqui um pack Ultimate, temos Thibaut Courtois, temos Paulson temos Yanozai, Lasagna, temos também o pack Mega Raro, temos o Wilfried Zaha, que é um super sub temos Niang e temos aqui o pack de ouro Premium Jumbo, ok? Malta, é assim, eu guardei então 10, guardei 10, desculpem, guardei 9 swap deles, ok? os jogadores do swap deles, pá, eu, malta, my God, eu isto aqui já não consigo guardar, malta eu tenho que estar a vender tudo aqui no meu clube, então como vocês estão a ver nós tínhamos aqui que marcar 3 golos com um jogador dos Estados Unidos, eu vou vos dar uma dica não comprem jogadores dos Estados Unidos, vocês tiverem então jogadores dos negócios de troca há lá um jogador escondido dos Estados Unidos, eu usei esse jogador e marquei 3 golos e portanto consegui aqui fazer este SBC, vamos então resgatar o nosso jogador Klingsman é o outro, olha temos aqui então, ele também é, como é que se diz, é americano, portanto está certo, aqui tínhamos então, como eu vos disse, para vocês completarem este aqui que dávamos então um pack de jogadores raros Jumbo, vocês tinham que ter então na equipa um Icon Prime, um Totti, um Team of the Season, para isso vocês tinham que então abrir, se vocês tivessem, tudo bem, se não, a EA deu-vos então aqueles jogadores de empréstimo, vocês usam na vossa equipa, fazem 4 jogos e estão tranquilos, ok, aqui temos direito então a um pack de jogadores raro Jumbo, ok, é basicamente isso, bom, vamos então aqui, vamos então aqui fazer o SBC Icon Prime, eu vou vos dizer mal, eu estava uma semana para conseguir este pack Icon Prime, porque eu estava mesmo naquela, a EA já não vai lançar nada, nós temos cerca de 7 dias, uma semaninha, para conseguirmos então sacar isto, e não é muito, neste momento já não é importante, porque nós estamos a menos de um mês para sair então o FIFA 20, epá, mas é sempre bom para trazerem vídeos, para ver o que é que sai, digam-me se vocês também vão fazer ou não, não se esqueçam de deixar o vosso like que é muito importante, vamos lá malta, pack Icon, reparem os jogadores que eu tenho aqui, olhem, estão a ver, eu usei este aqui, foi o tal americano que eu usei, vejam, eu fiz 4 jogos, 7 golos com ele, fiz em squad battles, portanto era tranquilo, bom, aqui vamos então pôr jogadores não trocáveis, exatamente, vamos pesquisar e vai-nos dar então o Klinsman, olhem malta, estão aqui a ver, foi estes jogadores que a EA vos ofereceu, o Avertz, o Kanté, o Van Dijk, o Griezmann, o Mbappé, o Pelé e o Cristiano Ronaldo, eu já tive aqui a experimentar alguns jogadores para fazer então os SBCs e ser mais fácil, cá está, foram estes 11, aliás 10 jogadores que eu guardei e vamos então trocar por um jogador Icon Prime, cá está ele, pack Icons Prime garantido e temos direito a um Icons Prime não trocável, nós não podemos trocar como é óbvio, mas bom malta, vamos então aqui ir aos packs, vamos guardar este para o fim, malta, não se esqueça de deixar o vosso like é muito importante, ajuda imenso na partilha, antes de mais, vou abrir aqui um deixo que é para, aliás, dois deixos que é para me dar sorte, vai me dar aquela sortezinha magnífica ou então não, a EA voltou a pôr alguns jogadores especiais, digamos assim e aumentou um pouco as probabilidades, porque eles tiraram muitos walkouts, ok, aqui não dá nada, quanto aqui está, 1870, acho que não dá para mais nenhum pack, ah, vai dar para mais um, ok, vamos abrir mais um e não sai o alcalde, isto antigamente, há um mês atrás, pelo menos é placar, há um mês atrás era, vocês abriram tipo 10 packs destes e saíam-vos, por exemplo, um time of the season ou assim, ok, agora já não, já não vale a pena, ok, Adan, eu, eu colo a desenhar que vou guardar, vou guardar porque há um SBC do Liverpool Arsenal, vou guardá-lo, ok, agora, vamos lá abrir aqui um pack de jogadores de raro, os melhores e mais exclusivos jogadores, todos num só pack, inclui 24 jogadores, aliás, 24 itens, todos jogadores, todos de ouro, todos raros, a probabilidade de sair aqui um walkout é muito, mas muito grande, só que não vai sair nada, ok, eu já abri, ok, temos um walkout, acho que é aí, ok, walkout, croata, Modric ou Rakitic, é Rakitic de 87, ok, ok, Rakitic, não é mau, não é mau, mas neste momento o Rakitic já não joga em qualquer equipa, como é óbvio, Lucas Leiva, quanto é que vale o Rakitic? Ah, isto não dá para vender, é verdade, então vou usar em SBCs, tentar gastar aqui em SBCs, reparem que não, não saiu nada, o Benedetto vou deitar fora porque eu não o posso guardar, e agora, vamos ao que interessa, um pack do jogador Icon Prime, AMN, se me sai, eu só quero, eu vou vos dizer, malta, neste momento, quero, cinco jogadores, cinco, Eusébio, Maradona, Pelé, deixa-me lá ver quem é que há mais, o Gullit, e o Figo, seria um ex, epá, eu não me estou a recordar de mais nenhum assim, está-me a faltar aqui porque há muitos, há o Van Nistel Roy, aliás, há o Van Basten, há o Henry, o Henry também quer, o Ronaldo 97, é verdade, falta-me o Ronaldo 97, malta, a pessoa não queria que viessem defesas, tipo, defesa central, defesa esquerda, não queria porque é tipo, o Zanetti é médio defensivo, quem é que temos a centrais, o Maldini, eu não curto muito o Maldini neste FIFA, pá, o Yashina guarda-redes, epá, malta, vamos abrir em 3, 2, 1, desejem-me sorte, e vamos abrir então o nosso último grande pack deste FIFA 19, um Icon Prime, em inglês, ponta-de-lança é o Gary Lineker, certo? É o Michael Owen, 91, oh my god, desejo-me, eu não estava à espera, mas pronto, temos aqui Michael Owen, de 91, este foi na altura em que ele ganha a bola dor, ok, no Real Madrid, faz a transição de Liverpool para o Real Madrid, e ganha aqui a bola dor, pá, malta, é nada de especial, não é nada de especial, digam-me aí nos comentários qual é que foi o vosso jogador prime, o meu favor, my god, malta, my god, apesar da sua brilhante carreira e golos marcados pelo Liverpool, Michael Owen ainda não tinha erguido qualquer troféu pelo club do Merseyside, estamos a falar do Liverpool, em 2001 tudo mudou, quando o Babyface Assassin, porque ele marcava o boy da golos, malta, ajudou o Liverpool a alcançar um triplete histórico, a final da FA Cup, frente ao Arsenal, foi um grande destaque na sua campanha, consumando a reviravolta do resultado que se encontrava em 2001-0 para os Londrinos, com um bicho nos últimos 10 minutos, a taça da Liga, a taça UEFA, ok, também foram conquistas pelos Reds, e onde tornou-se no apenas quarto inglês a vencer a bola dor, e acho que nesse 2001, e depois ele troca para o Real Madrid, certo, ele depois vai para o Real Madrid nesse mesmo ano, faz aquela transição, e torna-se então um galáctico, bom, para o Inglaterra tem 89 jogos, 40 golos, é um bom registro na minha opinião, claro que ele se destacou no Liverpool, contudo, contudo, o Michael Owen acabou por estragar a sua carreira, digamos assim, ao ir para o Manchester United, que é o maior rival do Liverpool, não estamos a falar do Everton, estamos a falar do Manchester United, que é na Inglaterra o maior rival do Liverpool, e o Michael Owen acabou por ser muito odiado por os adeptos do Liverpool, mas pronto, malta, estamos aqui então com o nosso Icon, ele não é muito bom, sinceramente, malta, ele não é muito bom, ele tem um bom posicionamento, tem uma boa aceleração, um bom sprint, o problema, não tem força, não tem resistência, tem pouco salto, tem pouca agressividade, nada de especial, malta, nada de especial, portanto, vamos ficar com este Icon, e malta, espero acima de tudo que vocês tenham gostado, eu vou continuar a trazer aqui a SP6, no caso de aparecerem aqui a SP6 para fazer, vou gastar basicamente os meus jogadores em packs especiais, para ver se trago mais conteúdo, etc, porque neste momento, digamos assim, o FIFA está num downgrade, digamos assim, estamos a passar muito rapidamente para o FIFA 20, já temos muitas cenas, eu espero que consiga-vos trazer rapidamente coisas do FIFA 20, nomeadamente gameplays, porque vocês sabem que eu sou game changers, quando eu puder, eu dou-vos informações novas, ok? Fiquem atentos, redes sociais, Twitter e Instagram, que eu tenho que estar a partilhar muita coisa, vemos no próximo vídeo, fiquem bem, não se esqueçam de deixar o vosso like, é muito importante, dizerem nos comentários qual é que foi o vosso jogador Icon Prime que saiu, boa sorte se ainda não o fizeram, fiquem bem, malta, um grande abração a vocês todos, tchau! 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 Tchau!